Fala rapaziada, e aí galera, hoje eu falei sobre um vídeo, não é eu gravei um vídeo aqui, foi dois vídeos até, deu continuação sobre a situação aqui né, então aí só pra mostrar que não, depois a gente né, como resolveu aqui, colocou uma areia, um cascalho, uma areia, não sei o que, aí pronto, dá pra passar tranquilo agora, dois carros até, precisa ficar indo pra contra, voltando, então, só pra dizer que não é tão difícil assim né, olha por que não fez isso antes, olha quanto tempo ficou aí sem, passando daquele jeito, então, não é que resolveu né, não tá resolvido aí, mas, já tá bem melhor, já dá pra passar tranquilo, então, até, até resolver de fato. Não sei se foi por conta da política né, que resolveu, eu até gravei, a pessoa até comentou, deixou os comentários no vídeo, bacana, né, então, que não seja só agora na política, que depois, como não vai ter como fazer antes, que depois vem e faça isso aí, porque, fica assim, dá chuva e leva esse excesso aí, aí fica tudo do meu jeito né, então, resolver o problema, sanar o problema e não, para ser eficaz né, e não eficiente, a diferença de eficaz pra eficiente, é, eficiente, faça o trabalho, eu faço meu trabalho até bom, eficaz eu vou ali no problema, resolvo o problema, vou ser, pronto. Então, foi isso né, só queria mostrar isso aí, porque eu mostro gravando um vídeo, demonstrando a situação né, aí agora eu passei ali, aí resolvi mostrar como é que tá, agora já tá bacana, beleza? Se você não é inscrito ainda no canal, tem um botão vermelho aí, taque o dedo aí no botão vermelho e no sininho aí, ativa o sino de notificação, para ficar por dentro de novos conteúdos, beleza? Valeu, tchau tchau, grande abraço e até o próximo vídeo.